Eu fui dar um beijo no narizinho dele, aí ele fez Ah, eu pensei que tu me dá um selinho, aí eu fiz assim Aí ele deu um selinho em mim Ah é? Foi Tu tá só beijando na boca Eu já beijei na boca Eu vim pra isso Já beijei no BBB Ah não, a gente tá ganhando de mim, gente Ganhei, Playboy, você deu três, minha filha Três pessoas de uma vez Seis, né, no total foram três, três O meu foi um e ele é casado Olha mesmo, abaixa